E como ora-se hoje o Dia Mundial da Criança Inocente Vítima de Agressão e o Dia Nacional Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Menores, a Secretária de Estado da Família e Inclusão Social, Lídia Lima, de visita ao SAL, ilha onde a problemática do abuso sexual de crianças e adolescentes é considerado grave em comparação com outros pontos do país e um mal social a combater. Por isso o Governo promete mão dura e tolerância zero ao abuso sexual de menores. Nós estamos a fazer um combate sem tréguas com a regulamentação de algumas leis, a revisão do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, também com a responsabilização parental, nós estamos a criar medidas para responsabilizar civil e criminalmente as famílias, os pais, que não têm essa responsabilidade e que negligenciam essa atenção e os cuidados para com os seus filhos, portanto, tem de ser tolerância zero. Nós queremos zero crimes contra crianças e adolescentes, zero crimes, violências sexuais e qualquer tipo de violência é intolerável, ou violência contra criança é intolerável em Cabo Verde. Portanto, é tolerância zero e por isso cada um deve ter a sua responsabilidade perante as suas atitudes, porque nós estamos a trabalhar afincadamente para cada vez mais melhorar o sistema jurídico a nível de criminalização e penalização de todos os atos de violência contra as crianças e estamos também a trabalhar com a sociedade civil para passar, a sensibilizar e passar a mensagem de que temos de estar todos vigilantes. Existe uma linha gratuita onde se pode chamar para denunciar os casos de violência e todos aqueles que não denunciarem e que compactuarem com situações de violência serão também penalizados. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido.